Etanol, diesel e gasolina. Esses são os principais combustíveis utilizados no Brasil e constantemente sofrem reajustes que nem sempre agradam aos consumidores. Aumentando a cada dia que passa. Isso é um problema que infelizmente não é novo para nós, nosso país, mas com a redução de imposto poderia ser diferente. Para quem vem duas, três vezes na universidade e deixa as criaturas voltar, pesa um bocado. Está muito bom não, viu? Está pesando no seu bolso? Está pesando. A gente que anda direto aí, o gasto é grande, viu? Para além do preço comum, alguns postos se aproveitam do período de reajuste do valor nas refinarias para aumentar de forma indevida o preço final dos combustíveis. Nos últimos 12 meses, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Piauí aplicou mais de um milhão de reais em multas aos postos que foram flagrados cometendo essas infrações. O PROCON aplicou ao setor de postos de combustível cerca de cinco milhões de reais em multas e desses cinco milhões, um milhão foi apenas para esse problema recorrente que temos do aumento abusivo de preço, que é aquele aumento que ocorre assim que a Petrobras anuncia o reajuste, o posto aumenta o valor antes que esse produto mais caro ingresse no estoque. Então, desse valor em relação ao aumento abusivo, nós arrecadamos de forma voluntária pagamentos com acordos já cerca de 100 mil reais, valor esse que é investido para que nós possamos fiscalizar o interior do estado. De acordo com o PROCON, foram fiscalizados postos de 156 municípios do estado no último ano e mais de 23% deles estavam em desacordo com a legislação. Entre as principais irregularidades estavam o aumento abusivo do preço, bomba baixa e gasolina adulterada. As ações do PROCON buscam garantir a conformidade dos preços praticados e a proteção dos direitos dos consumidores. O órgão reforça a importância do apoio da população com denúncias. Esse papel do PROCON no Ministério Público é muito importante para a sociedade. Estamos sempre atentos também às denúncias que chegam até nós. O consumidor pode consultar esse nosso trabalho no nosso site. Nós temos um painel aberto que é inovação no país para deixar transparente esse trabalho de fiscalização de postos. E lá também o consumidor pode denunciar para que nós possamos averiguar possíveis irregularidades.